Não consegue aprender matemática para o concurso da PM São Paulo? Já pensou várias vezes em desistir de fazer essa prova por causa da matemática? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, trago para vocês uma super dica de razão e proporção voltada para o concurso da PM São Paulo. Repete aí, acima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos. Essa vaga, eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa dica, algumas informações importantes. Na descrição do vídeo, colocamos a nossa Maratona PM São Paulo. Marcão, fala um pouquinho para a gente. Pessoal, a Maratona são 120 horas de conteúdo gratuito. A cada 12 horas, vai chegar no seu e-mail um conteúdo. Então, fique atento. Tá? Vai chegar aí no seu e-mail. A cada 12 horas, vai chegar aí no seu e-mail esse conteúdo. Aí você tem que olhar a caixa de entrada, a caixa de spam. Em algum lugar, vai estar aí esse conteúdo. Legal? E também colocamos o nosso curso da PM 2019. É um curso que vai mudar a história da sua vida. Ah, Marcão, não consigo ser aprovado. Marcão, eu fico reprovado por causa da matemática. Pô, você tem uma solução para esse problema? Tem, tá aqui, nosso curso da PM 2019. Lá, aplicamos o método MPP, que é o método que vai mudar a história da sua vida. Essa animosidade aí que você tem com a matemática, tudo isso vai acabar. Com certeza, depois que você tiver o contato com o método MPP, que aplicamos dentro do nosso curso, cara, você vai olhar as questões e você vai falar, pô, essa questão aqui é de áreas. Pô, essa questão aqui é teorema de Pitágoras. Pô, essa questão aqui é de equação no primeiro grau. Cara, você vai ter autoridade. Você vai até rir da prova da PM São Paulo. Por quê? É uma prova muito previsível. E sabendo disso, cara, tudo é trabalhado dentro do curso, para gerar realmente essa autoridade que eu falei aqui para você. Caramba, MMC, pô, razão e proporção. Acabou. Acabou, acabou. E ano que vem eu estou te vendo aí, já estou vendo aí você fardado. Vem estudar com a gente. Venha transformar. Vamos transformar o seu sonho em realidade. Vem, venha fazer parte dessa transformação, nessa mudança de chave aí. Beleza? Vamos lá, pessoal. Simbora. Agora, de verdade. Está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E agora, de verdade, caneta e papel. Bola rolando. Tema certeiro na prova da PM. Razão e proporção. Vamos lá. Em um lote de xícaras de porcelana, a razão entre o número de xícaras com defeito e o número de xícaras perfeitas, nesta ordem, é dois terços. Beleza. Beleza. O total de xícaras é 320. Então, a diferença entre o número de xícaras perfeitas e o número de xícaras com defeitos, nesta ordem, é... Repete aí na sua casa. Questão de razão, coloco o K, que vem a solução. Questão de razão, coloco o K, que vem a solução. Esse é o método do MPP. Simples assim. Apenas siga o método. Vamos lá. O que é razão, pessoal? Razão é uma divisão. Vai ter um K em cima e um K embaixo. Aí você tem que seguir a ordem. Razão entre quem? Xícaras com defeitos e xícaras perfeitas. Então, defeito vai estar em cima e perfeito vai estar embaixo. Então, D está para P, assim como 2 está para 3. Essa é a nossa razão. Defeito em cima, perfeito embaixo. Feito isso, vamos lá. Questão de razão, coloco o K, que vem a solução. Quem é o K? É a constante de proporcionalidade. Então, a gente vai colocar todo mundo, resumindo a história, em função do K. Vamos lá. Quem é o D? O D é quem? É 2. O D é igual a 2. 2 o quê? K. O P é igual a quem? 3. 3 o quê? K. Só que o total é quanto? 320. Aí, vamos lá. 2K mais 3K é igual a 320. 5K igual a 320. K vai ser igual a 320, dividido por 5. Faz a continha, 320, dividido por 5, vai dar 6. 6 vezes 5, 30, 2, 20, 20, dividido por 5, 4. Então, o K, ele vale quanto? 64. Aí, o aluno emocionado, o que ele faz? Emocionado, adrenalina lá em cima, que não está errado. Ele quer a diferença. Pô, Marcão, achei as que estão com defeito. Achei as que estão em perfeito estado. E depois, diminui uma da outra. Só que você pode fazer uma conta só. Ele não quer a diferença? Aí, você coloca a diferença em função do K. 3 menos 2, né? 3K menos 2K vai dar K. Então, a diferença é o valor do K. E quanto vale o valor do K? 64. Fez conta nenhuma. Já está tudo aqui. Então, olhando ali as opções, qual seria a correta? Letra C. De churrascão da aprovação. Então, pessoal, vamos juntos nessa. Isso aqui é o método MPP. Isso é só um pedacinho. Cara, lá no curso, nós, com certeza, mostramos todas as questões possíveis e impossíveis de serem cobradas na prova da PM São Paulo sobre esse assunto. Cara, te preparamos realmente para a guerra. Alto. A ideia aqui é alta performance. Performar realmente na prova. A gente não pensa em fazer média. A gente não te prepara para isso. Nós te preparamos para você gabaritar a prova. Nós trabalhamos aqui com sonhos e transformamos sonhos em realidade. Demorou muito tempo para a gente chegar nesse nível. Realmente, foram vários estudos, noites em claros, mas conseguimos. Criamos um método e esse método vai mudar a história da sua vida. Então, cara, não perca tempo. A prova já está aí. Tem tempo para a gente trabalhar, para a gente estudar. E agora, só depende de você. Marcão, qual é o valor do curso? Qual é o meu investimento? Se você chegou até aqui, clica. Clica no curso e dá uma olhadinha. O seu investimento fica no valor. Se você dividir o valor do curso pelo número de dias de acesso, cara, vai dar centavos o seu investimento. E você vai lá olhar, dá uma olhadinha. Tem uma aula gratuita lá para você. E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente. Pela nossa central de atendimento que está aqui na descrição do vídeo. É o nosso WhatsApp. Está tudo aqui bonitinho. Ou pelas nossas redes sociais. Não perca essa oportunidade de estudar com a gente e mudar a história da sua vida. Beleza? Um forte abraço. Fique com Deus e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Fui.